Outro clássico, clássico do Rio, entre Flamengo e Vasco, que jogam a sete no Maracanã. A Aline Nastar e a Bruna Deltri prepararam um material aí dos preparativos de Flamengo e Vasco para o clássico deste sábado e a gente vai apresentar agora. Sabe aquela história do copo meio cheio e meio vazio? Quando os problemas aparecem, é difícil enxergar os aspectos positivos das circunstâncias. No Vasco, a crise que era só política parece estar próxima do futebol. Com os resultados e atuações ruins nos dois últimos jogos, contra o Bahia pela Copa do Brasil e vitória pelo brasileiro, a pressão para vencer é grande. E o próximo adversário é justamente o maior rival, o Flamengo, que vem embalado por uma classificação para as oitavas de final da Libertadores da América. Ter um clássico como esse, justamente agora, é bom ou ruim? Eu acredito que seja bom, até pelo fato da nossa equipe não estar passando por um bom momento em termos de resultados. Então nada melhor do que jogar um clássico, a importância que é. Com certeza o Maracanã é lotado e uma vitória pode nos dar mais confiança. O Vasco já não vence o Flamengo há mais de dois anos. A última vitória foi no dia 24 de abril de 2016, na Arena da Amazônia, pelo Campeonato Carioca. De lá pra cá, seis jogos, quatro empates e duas derrotas. Mas o lema por aqui é olhar tudo pelo lado positivo. Então vamos mudar de números e analisar a tabela do Campeonato Brasileiro. Porque a equipe da Colina tem sete pontos. Se vencer essa partida, somará mais três e chegará a dez. Justamente a mesma pontuação do Flamengo, atualmente líder do Campeonato Brasileiro. Sendo que o time do técnico Zé Ricardo tem um jogo a menos. É um momento importante da competição, porque, como falei, em termos de números, estamos um pouquinho próximo do adversário. Uma vitória a gente já encosta neles em termos de pontuação. Claro que já na quinta rodada tem um clássico da importância que é. E pelo momento que a gente vive, se torna mais importante ainda. O torcedor tem a opção de ficar decepcionado porque Giovanni Augusto sofreu a terceira lesão desde que chegou ao Vasco. Mas pode também se animar ao lembrar que Thiago Galhardo está completamente recuperado e à disposição de Zé Ricardo pra partida. Pode ser negativo e repetir que a defesa vem falhando nos últimos jogos. Ou positivo ao lembrar que Breno retornou ao time no último jogo. Aliás, a tendência é que ele permaneça como titular ao lado de Werley. Zé aproveitou a semana pra testar soluções pros problemas da equipe. Olha, teve várias variações, né? Como... Eu acho que desde o começo da temporada, poucas vezes a gente teve uma semana cheia de trabalho. Então o Zé testou todas as opções que tem fazendo, né? Tanto no decorrer de alguns jogos que vem entrando jogadores, o Thiago também tá voltando de lesão. É uma das opções. É hora de pensar positivo. Focar na vitória e enfrentar o clássico dos milhões. Pra conquistar a outra metade necessária pra encher o copo. O clima estava extremamente leve e tranquilo no último treino do Flamengo, antes do clássico com o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe vem de uma vitória extremamente importante. Em cima do Emelec por 2 a 0 e garantiu a classificação pras oitavas de final da Libertadores. Está na liderança do Brasileirão e não perde pro time do Cruze Maltino há mais de 2 anos. Mas mesmo assim, os jogadores por aqui não querem saber de favoritismo. E sabem que uma derrota pode mudar completamente o ambiente. E por isso, estão focados na vitória. Olha, como é cada clássico, é aquele jogo que você fica marcado na história do clube também. Porque é um campeonato à parte. E nós temos que estar preocupados, nós estamos preocupados com o nosso ambiente. Então, nós queremos manter, sim, esse ambiente agradável de vitórias. E sabemos que vamos enfrentar um adversário que vai vir com essas coisas que você acabou de citar, né? Já com esses números. Então, a gente tem que ser inteligente. Vamos ter novamente o apoio da nossa torcida. Pelo que me parece, já vendeu mais de 27 mil ingressos. Então, vamos ter novamente o apoio deles. E o nosso elenco está muito preparado que nós vamos fazer uma boa partida para manter essa liderança no Campeonato Brasileiro, que também é um dos nossos objetivos. Henrique Dourado é o artilheiro do Flamengo no ano com 8 gols. E mesmo assim, a finalização continua sendo uma preocupação até para ele. O time rubro-negro vem conversando bastante sobre esse assunto recentemente. E a ideia é tentar ser mais frio na hora de chutar a gol. Na Libertadores, por exemplo, a equipe precisou fazer 68 finalizações para balançar as redes apenas sete vezes. Isso é uma das coisas que nós conversamos. Porque quando você tem a chance, nós temos que matar. Isso é uma cobrança que nós já tivemos. E não podemos dar esse vacilo. Porque vamos ter adversários com nível maior, dificuldade. Que às vezes não vamos ter que criar tantas chances como tivemos nesse jogo do Emelec. E temos que ser cirúrgicos. Acho que essa é a palavra certa. Mas aí com essa cobrança, a gente vai procurar evoluir. Para que a gente possa estar preparado para que nas próximas partidas a gente consiga liquidar com mais facilidade. Para o duelo com o Vasco da Gama que vai acontecer no Maracanã, o técnico Maurício Barbieri tem um desfalque certo. Ele não vai poder contar com o zagueiro Juan, que está com uma lesão na posterior da coxa direita. E o substituto deve ser o Léo Duarte. Legal, Bruna. Belo material preparado pela Aline Nastari e pela Bruna Deltri. Felipe Rolim, Flamengo e Vasco. Vasco vem aí de dois resultados bem ruins. Não só resultados, né? De atuações bem ruins, né? Mas nada melhor do que se recuperar num clássico contra o maior adversário e tendo a chance de, inclusive, chegar ao mesmo número de pontos do Flamengo na tabela de classificação do campeonato. Que coisa, né? Quem não quer se recuperar diante de adversário, dentro de clássico? Isso aí é o que todo técnico mais quer, né? Porque, opa, apareceu alguma coisa aqui. É, porque acabou o jogo da Copa da Inglaterra. A decisão da Copa da Inglaterra, o Chelsea do William, brasileiro William, venceu a final contra o Manchester United pelo placar de 1x0. E essa informação já está lá no aplicativo do Esporte Interativo. Então, quem tem o aplicativo do Esporte Interativo já está sabendo, com detalhes do jogo. Lá você sabe, você personaliza aí, né? E você deixa o aplicativo do Esporte Interativo com a sua cara, né? Conforme o seu interesse aí, né? As suas ligas, as ligas que você mais gosta, os esportes que você mais curte. Então, você que ainda não tem o aplicativo do Esporte Interativo, baixe o aplicativo do Esporte Interativo e tenha todas as informações em primeira mão. Pode completar, Rony. Desculpa aí, viu? Não, não. Tranquilo. Então, hoje na Inglaterra temos dois títulos, né? Novos, né? Tem o do Chelsea, ganhou a Copa da Inglaterra, e temos o título da Mega Markle, né? Que agora é da realeza britânica. Seguinte, voltando aqui para Vasco e Flamengo. Essa questão da pontuação, ela é importante no começo do campeonato para você se manter lá em cima. A gente vai ter uma parada grande para a Copa e ninguém vai querer ir para a Copa embaixo, né? Porque senão é pressão a Copa inteira. O que eu acho dessa história toda? O Vasco, quando perdeu no final de semana, o Zé Ricardo falou, nosso problema foi técnico, não foi tático. Taticamente, o time estava bem dentro das possibilidades do Vasco. E se você entender como o Vasco perdeu o jogo, você entende que o De Sábado praticamente entregou um gol, que o Erle fez um gol contra, né? E que o Andrés Rins perdeu um pênalti, que por sorte, na sequência, teve um outro pênalti, no segundo pênalti, agora entrou. Então, quer dizer, são coisas que fogem do trabalho técnico. São coisas que fogem daquilo que o Zé Ricardo pode propor de tático para o time. Isso aí são erros grotescos, individuais, que acabam definindo o resultado de uma partida. Dito isso, acho até que, nesses jogos especificamente, o Vasco não foi tão mal. Mas o Vasco vem acumulando desempenhos ruins e resultados nada satisfatórios. Principalmente porque jogou uma Libertadores que não tinha time para isso. Jogou uma Libertadores que, sabe sei lá como, o Vasco conseguiu entrar na Libertadores ano passado. E aí pegou para piorar um grupo muito forte na Libertadores. E aí não teve descanso, não teve refresco. Aí começa essa pressão no início do ano. Do lado do Flamengo, a questão do time que tem até bons resultados com o Barbieri, mas não tem descanso, não tem sossego. É o Diego que se cobra que tem que jogar mais. É o Dourado que se cobra que tem que fazer gol. É o Guerreiro que o Flamengo perdeu. É o Juan que o Flamengo perdeu. Aí vai o garoto para a zaga. Então são algumas questões que acabam criando, não vou dizer insatisfação da torcida, mas acabam criando um desassossego. E agora? Quando é que esse time realmente vai engrenar? Quando é que esse time realmente vai embalar? E agora tem um clássico ainda. Ganhando, o time embala, perdendo novamente a pressão do Flamengo. Vamos dar uma olhada nos prováveis times aí, Felipe Rolim. Vamos começar pelo time do Flamengo. Então o time do Barbieri, que deve ser o time que começa o jogo hoje contra o Vasco, lembrando aí que o Flamengo vem de derrota no Campeonato Brasileiro para a Chapecoense, em Chapecó por 3x2. O Flamengo perdeu a invencibilidade lá, mas no meio de semana alcançou a classificação de forma antecipada para as oitavas da Libertadores. Coisa que não acontecia há um bom tempo. Diego Alves é o goleiro, aí nós temos Rodinei, Hever, Léo Duarte e René. Coediar, Lucas Paquetá, Diego, Everton Ribeiro, Henrique Dourado e Vinícius Júnior. Está escondidinho ali atrás do Diego Vinícius Júnior. É, a tendência é o Paquetá voltar mais, ficar mais ali ao lado do Coediar para fazer a saída de bola. Vinícius Júnior e o Everton Ribeiro descerem um pouco mais no meio de campo e o Diego ficar um pouco mais perto do Henrique Dourado. É assim que o Diego vem jogando. Acho que o Diego perdeu um tempo e se expôs um pouco tentando jogar um pouco mais dentro do meio de campo, voltando mais, porque ali seria uma vaga que talvez ele tivesse na seleção brasileira se jogasse como o Renato Augusto. Mas não é a dele. A dele é jogar mais perto do centroavante e acho que tanto o Flamengo quanto o Diego se expuseram com essa questão do Diego tentar ir à Copa. Sinto falta no Flamengo de inversão de Vinícius Júnior com o Everton Ribeiro. Acho que ficam estáticos cada um do seu lado e isso acaba arrebentando o Henrique Dourado. Porque aí ele tem um canhoto jogando pela direita, um desce jogando pela esquerda e ninguém para ir à linha de fundo. E você ter o Dourado e não ter linha de fundo, aí você olha para o time e você fala esse time foi talhado para ter o Guerreiro na frente que faz o pivô, que faz a parede, que sai, que toca a bola para alguém infiltrar na frente dele, que arma a corrida de meia. O Flamengo tem um monte de meia que entra na área. O Diego gosta de entrar na área, o Vinícius Júnior gosta de entrar na área, Everton Ribeiro é um cara que normalmente faz muito gol. O Paquetá, se estivesse jogando um pouco mais à frente, também entraria na área. Mas é característica para o Guerreiro e não para o Dourado. Então eu acho que o Flamengo tem que começar a entender que está tendo um descompasso entre a sua armação e o centroavante que está aí. Muito bem, vamos dar uma olhada então agora no provável time do Vasco da Gama. Pode botar na tela aí o provável time do Vasco para o jogo de hoje contra o Flamengo. A gente tem o Martim Silva no gol, Rafael Galhardo, Erle, Breno e Henrique, esse é o sistema defensivo. De Sábato, Bruno Silva, Thiago Galhardo, Wagner, Iago Pikachu e Andrés Rios. É, a gente tem aí as interrogações para os galhardos, o Rafael Galhardo que sentiu um pouco agora no fim da semana, vamos ver como é que ele vai para o jogo, se ele vai para o jogo. E o Thiago Galhardo que vem entrando bem quando entra, o Thiago Galhardo vem entrando bem, o Kelvin quando entra também entra bem, e aí vamos ver como é que vai ser ele começando o jogo. O Caio Monteiro quando começou o jogo, antes de acabar o primeiro tempo, o Zé Ricardo sacou. Então vamos ver como é que vai ser o Thiago Galhardo se entrar, como que ele vai entrar como titular. Gosto do Wagner um pouco mais avançado, o Wagner tem um bom chute de média distância, o Wagner faz uma pressão na saída de bola adversária e aí ele não precisa voltar tanto. Gosto do Wagner mais adiantado. Por mais que ele tire ali um atacante puro do time, tire a vaga de um Riastro, do próprio Kelvin, mas acho que o Vasco ganha um pouco mais de controle no meio de campo e ganha um cara que tem um bom chute de média distância. E precisa, porque o Andrés Rios também não é aquele centroavante que vai estar sempre incomodando. Volta e meia, ele volta também para armar para quem vem pelos lados. O Pikachu de um lado, o Wagner do outro. Então gosto do Wagner adiantado e tem essas interrogações dos galhardos no time do Vasco. Qual é a principal surpresa positiva no time do Vasco? Jogador de quem você não apostava muito e que está se destacando. E a maior surpresa negativa no time do Vasco. Quem é que mais se decepciona nesse time do Vasco até agora? Então, eu estou gostando, está jogando pouco ainda, mas eu estou gostando do Kelvin. O Kelvin é um garoto que foi muito cedo para fora, não rendeu no Porto, voltou para o Brasil, rateou, parecia que não ia conseguir decolar e agora quando entra no Vasco está entrando com vontade, o Zé Ricardo até fala que segura um pouco para não deixar estourar, está voltando, não sei o que, mas gosto do Kelvin. Acho que se ele conseguir engatar uma boa sequência pode ser um bom atacante para o Vasco. De negativo para o Vasco, eu acho que um companheiro para o De Sábato. Eu acho que o Elton não está dando o que o time precisa ali de proteção à zaga, o Cossendei já jogou ali, a gente pode ter o Bruno Silva, e o Vasco, o Zé Ricardo precisa de alguém que encaixe jogando ao lado do De Sábato. E no Flamengo? No Flamengo, de positivíssimo, mais uma vez, o Paquetá. O Paquetá, hoje, é um jogador que você coloca em qualquer lugar do meio de campo e rende. E ele, jogando um pouco mais atrás, ele potencializa o Cuédiar. O Cuédiar está tendo facilidade para sair jogando, não é o único a sair jogando, então não fica marcado pela armação adversária. E eu acho que de negativo no Flamengo, talvez seja falta de opção para a zaga. Eu acho que você tem o Juan, você tem o Hever e você tem o Léo Duarte. Eu acho que o Flamengo, pelo elenco que tem, pelo dinheiro que tem, tinha que ter cinco zagueiros em condição de jogar bola. Eu acho que o Flamengo não tem cinco zagueiros em condições de ser estular desse time. vamos relembrar os duelos recentes entre Flamengo e Vasco, é o jogo de hoje, sete da noite, no Maracanã, pode botar na tela os últimos jogos de Vasco e Flamengo. A gente teve pelo Carioca de 2016, a última vitória do Vasco, 2x0 para cima do Flamengo, e de lá para cá o Vasco não venceu mais. Flamengo 1x0, Campeonato Carioca do ano passado, Flamengo 2, Vasco 2, também pelo Campeonato Carioca do ano passado, mais um jogo pelo Campeonato Carioca, mais um empate, Vasco 0, Flamengo também 0. Pelo Brasileirão do ano passado, o Vasco perdeu para o Flamengo, 1x0, tivemos um empate também em 0x0, e nesse ano os times só se enfrentaram uma vez, e o jogo terminou empatado, Flamengo 0, Vasco também 0. São dois anos sem vitória do Vasco. Isso tem peso, Felipe Rolim, quando o time entra em campo, carrega um peso a mais o fato de, há dois anos, não ganhar do maior rival? Eu acho que tem para quem está lá há mais tempo. o Zé Ricardo está no Vasco desde o ano passado, os jogadores que estão há mais tempo também, embora o Vasco tenha tido uma rotatividade muito grande, podem sentir, a torcida óbvia é a que mais sente, ainda mais quando a gente começa a repercutir, a relembrar isso, a relembrar, e o Vasco com um jogo a menos. Então aquela história, um jogo a menos é muito bom se você estiver ali bem posicionado, você lembra, não, tem mais três pontos para conquistar, mas se não ganha hoje, continua ali com sete pontos e ver os outros times avançarem na tabela, esse jogo a menos o pessoal vai começar a lembrar, pô, é um jogo a menos, mas é contra o Santos, não é um time que a gente vai chegar e conseguir esses três pontos. Então eu acho que tem uma certa pressãozinha para o Vasco no jogo de hoje. Giovanni, está com a gente o Davi Kleber. Opa, bem-vindo Davi. Davi Kleber, participando com conexão aí, você pode participar também. Ele está falando o seguinte, para mim, Flamengo, Atlético Mineiro e Corinthians deveriam jogar no mesmo dia e horário. Poxa Davi, mas a gente está na sexta rodada ainda. Quer que todo mundo jogue no horário? Eu acho que ainda não tem essa questão de um jogar antes ou jogar depois para saber o resultado. A gente está muito no começo do campeonato, mas está registrado a sua indicação. Leonardo José com a gente também, palpitando aqui. hoje vai dar Vascão, Galo e Verdão. Anote aí, ele que é de Nerópolis e está ligado no Esporte Interativo. Muito bem, você pode continuar participando através da hashtag ConexãoEI, mandando a sua mensagem de todo o Brasil aqui para participar do nosso programa. Está certo? A gente falou ali que o Vasco não vence há dois anos, mas é bom lembrar que o Flamengo não ganha também há um ano. Um monte de empates. Exatamente, nós tivemos muitos empates. 8 de julho do ano passado foi a última vitória do Flamengo. Muitos empates nos últimos duelos entre Flamengo e Vasco. Vamos para o desafio do GV então? Vamos ver o que o GV aprontou hoje. E quem ele vai desafiar hoje.